Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou fazer spam de Evil Kiss pra matar ela Vai ser de boa Toma Eu acho que ela tem um ataque forte pra caralho Vamos ver Ela é mais forte e ela tem um ataque em ar Caralho, a Blanche já recarregou uma boa quantidade Da barra só com esse hit Acabou Dead Cara, não precisa nem pensar Isso já doeu Mas a formação da Blanche tem Regen E a Anuar pode fazer spam de Evil Kiss Não tem nem graça Eu nem sabia dessa luta Nem lembrava dessa luta Ó, a partir de agora Level 60 Eu tô no level 50 Ah, o personagem tem que tomar dano pra carregar a barra mais rápido É só deixar o personagem que você quer na frente pra ficar tomando o hit de graça Caralho 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 De novo a mina lá no... Ah, meu Deus do céu Esse jogo é uma bosta Muitas vezes Que merda, velho Essa luta foi ridícula Expandível Kiss Que que acharam dessa Eu sou um herói Eu sou uma deusa Eu sou a campeã eterna A impressão minha O áudio do jogo tá muito baixo Alguma coisa muito baixa aqui Mas enfim Mano E só pra constar NEP Você não fez merda nenhuma nessa luta Quem fez todo o trabalho foi a Anuar Porque sim Não, a Anuar e a Blanche Porque a Blanche tinha formação de cura Então vocês concluíram até a dificuldade de inferno Selvagem Nós perdemos? A melodia para os perdedores é um rondó de pena Decepcionante Voltem Artura, Esther Ah, ei, ei, ei Arti A pinça chamando Melhor nós irmos Vamos Eu vivo te dizendo Pra não me chamar disso Droga, tá bom Eu vou voltar agora Te vejo por aí Te vejo por aí, né Pirrata Vamos jogar de novo em breve Ok Quantas vezes eu tenho que te dizer Não Ela realmente gosta de você Nepthony Ai, droga Eu acho que esse é o destino de um herói Ou o protagonista Irmã? Que porra que aconteceu aqui Ah, Bossmon Todos os membros da Bombixmori foram embora também Você espantou eles? Bicho é brabo Sem problemas Desculpe pelo mal entendido Vou me retirar Não podemos entender suas palavras Mas sinto que chegamos a um entendimento Adeus Eu acredito Eu não entendi bem o que acabou de acontecer Mas obrigado Não há sinal da Bombixmori ou dos Pokémons em lugar nenhum As coisas se acalmaram Eu tô tão cansada Não aguento mais isso Preciso de uma fonte termal agora Uma fonte termal Seguida de um belo pudim Ah Que maravilha Temos muito a fazer Primeiro Temos que levar as engenheiras Na base da resistência Ok Uma deusa Não pode fazer uma pausa Você não tem nenhuma pausa Pro herói aí? Boa Noor mandando a real Como está sendo Ser uma deusa e um herói Neptune Está gostando do trabalho adicional? Ai Obrigado Achei que o jogo ia me forçar A ver Cutscene Deixa FC Land Contra-se com Aif e os outros Ah Eu vou fazer isso sim Daqui muitos anos Nem fudendo Que eu vou Deixar Eu vou deixar De salvar o jogo Porque foi muito Papo Furado Muito Blá 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 Ah É sério que vai ficar Travado? Não Porão aqui Deixa só eu salvar o jogo Tem um bichinho lá na FC Land Que eu tenho que Dois bichinhos na FC Land Que eu tenho que matar Mas eu não vou matar eles agora Eu vou antes de mais nada Salvar o jogo E ô cara E atrás E citar o Emerald Ring World Map Agora é excelente Tá travado A gente pode visitar Que hora que a gente quiser Falando nisso Tem alguma quest De monstro Pra pegar Tá Tem que pegar Destônia Tem que pegar Pull Fruit Parece Parece Não tem um Um item Eu não peguei Eu passei pelo lugar Onde tinha Esse robô Tabin E não peguei Parece que é Em Louie mesmo Não olhei ainda Vou ver depois Primeiro eu quero ver Se eu encontro Aqui Emerald Ring Todo mundo pode equipar E dar habilidade Elementless Que faz com que você Não tenha Nenhum efeito elemental Olha o preço Dessa merda Viras Guard Nada de útil Lightning My Fumini Cusano Esse aqui é bom Esse Bone Neckless É bom pra poder pegar Strength Bonus Pra quem ainda não tem Pronto Deixa eu ver Só Só fazer um teste Vamos ver Cadê Emerald Ring Vamos ver as habilidades Elementless Caralho Só custa 5 É muito pouco Pra farmar Isso aqui Ó É muito pouco Pra E é 80 pontos É fácil De farmar E é fácil De pegar Ó Vou deixar Esse Emerald Ring Pra ela Depois Vamos ver Vamos ver É que ela não tá Com muito Strength Bonus Só tá com um Strength Bonus A NEP Tá com quantos Strength Bonus Só pra gente ter uma noção Um Um Dois Ela só tá com um e com dois Ah Ainda não tenho três Será que tem alguma coisa que eu posso equipar nela Strength Bonus 3 Deixa eu ver Omni Physical Absorve Nossa Isso nem é bom Auto Raise Nossa Roubado Se alguém cair Já casta Raise XP Bonus Physical Absorve Legal Power Break Poison Needle Isso teria sido ótimo Pra dificultar a vida dos chefes Mas chega uma hora que você tá com um level tão alto Que essas habilidades Ó Físico Absorve é interessante Sabendo as Qual que Absorve é interessante Se você Sober o que o chefe usa O foda não tem essa informação Antes né Tá Vou deixar o Emerald Ring Lá Na Artisan Por enquanto Eu preciso comprar o Eu preciso comprar uma arma pra NEP Com A Skill A Skill lá Aquela Skill que eu queria A NEP tem alguma espada Eu acho que tem todas as espadas dela Eu acho que ela não Essa daqui O Uden Sword Com área Com área Edge Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a Uden Sword Vou farmar esse área Edge Que é bem facinho de farmar lá Eu só uso umas pedrinhas pra Só uso umas pedrinhas lá pra resolver Depois eu volto Inclusive Compass House Eu não vou avançar a história agora pessoal Vou fazer uma coisinha antes A gente pode entrar aqui Falar com a Chrome Entrar na Rist Vambora Mas eu vou ter que refazer Todos os set Vamos só Passar reto Pela DG Sobe Caralho Nunca mais eu consigo acertar Essa e pulo Sai fora do Nossa Eu já até sei Por que eles fizeram Desse jeito De você cair no buraco E voltar lá pro começo Porque a fase do Airman Era essa palhaçada toda Deve ser uma fase muito Mano Mega Man clássico É um negócio muito frustrante Sem brincadeira Não tenho coragem De pôr a mão naquilo lá não Pra correr aqui Lobo filha da mãe Porque fumado não gosta Ai Cê tá de sacanagem Filho de uma puta Ela tá com a espada equipada? Não Vou pegar aqui o Wooden Sword Vou mostrar aqui pra vocês Sala do Metal Dogo A melhor sala de farm Jogo em Piro Ó Eles são com 35 Eles ainda são fáceis de matar Então Beleza Beleza Rank Up Nossa Que epic fail Foi isso Pronto Nap já pegou a Nap já prendeu o Area Edge Agora Beleza Ela já pegou as duas skills Deixa eu só pegar a skill da outra Physical Resist E Formation Skills Area Edge Vou deixar aqui Vou deixar na formação da Verge Que eu tô usando essa formação Agora Pegar Area Edge pra ela Habilidades E a Nap Vai equipar o Strange Bonus 2 Que é o máximo que eu tenho pra ela agora Ela já tá com a outra espada equipada Já Ah Esqueci de fazer isso Espera aí Pronto Eu fiz uma burrada Mas pera aí Agora vamos pegar o equipamento Vamos tirar da Artisan o Emerald Ring Só pra Testar aqui Só pra testar a teoria Emerald Ring Equipa na Nap Formação Habilidades Elementless Pronto Que assim Ela aprende logo Elementless E pode ser a A Carry do Farm Que essa é a ideia Você tem um Farm Um Carry Um personagem que é Carry De De Farm Ah Mas o dano é bem baixo Precisa atacar um Tá Então realmente Eu vou precisar do Big Bang Como vocês podem ver Não é um Farm Muito fácil Eu só queria mesmo Era completar umas Skills de Armas Mas eu preciso da espada Que ensina Big Bang Pra Nap Então é Pronto Era só isso que eu queria fazer mesmo Não vale a pena Porque a quantidade de dinheiro Que a gente ganha Não compensa Porque cada Granite Block Que a gente usa Gasta Muito É Custa 10 mil Gasta muito dinheiro Pra comprar um desses Então vale a pena Eu acho mais negócio Se vocês realmente Pegarem logo o Big Bang Ou seja A gente tem que ir pra A gente tem que ir lá Pra Pra ilha dos Pokémon De Araki E de lá A gente consegue Tem esse vendedor Aqui Mas eu acho que esse vendedor Não tem espada Com Big Bang Não né Acho que é lá Na ilha do Pokémon De Araki É Não tem Infelizmente Eu vou ter que Farmar Que é um Psicopata Pra conseguir A Big Bang Meu Eu não suporto isso Na moral Bom Ele é fraco Contra a gelo Né Tá de raiva Agora ele vai ver O que é bom pra todos Vai deixar de ser um merda Toma Expande gelo Amigo Trouxa Tentou me fechar Só Só apanhou Feito um otário Mano Eu odeio O inimigo Escondido Atrás Das layers Das camadas De imagem É muito Chato Isso É muito Cretino Negócio Bom Vamos teleportar Aqui Vamos sair da FC Lane De continuar a história Depois eu mato O boss da FC Lane Agora a DG Tá aberta Pro resto do jogo Então Tá suave Aqui estão elas Ei Neptune Neptune Vocês estão de volta Estão todas bem Tá ficando muito maluco Por aqui Acabamos de tratar Os feridos Por aqui Todos estão bem Agora Entendo Bom trabalho Bem apenas parte Do trabalho Como foi no castelo Tem que perguntar Acabamos com o geral Coincidentemente Conseguimos resgatar Todos os engenheiros Que Bobis Mori Capturou Isso é incrível Nossa As poses da compa São tão estranhas Peraí A compa Tem Boob physics Produção Dá um Produção Dá um close Ali na compa Por favor Caralho Bicho Ah Sobre isso Será que Vocês estão bem Se eu e compa Ficarmos aqui Por que vocês Fariam isso Os cidadãos aqui Enquanto tratávamos Os ferimentos Eles nos pediram Para reconstruir Isso mesmo Eles não tem Pessoal aqui Para ajudar Eles querem Reconstruir a cidade Prometemos Que ajudaríamos Está tudo bem Com vocês Certo Vocês dois São muito gentis Bem Eu vou ficar Solitária Mas Está tudo bem Tenho certeza Que verei vocês Em breve Pode apostar Nisso É A gente se vê Em breve Nep Nep Um foreshadow Foreshadowing Legal Por favor Blan Deixe os comentários Desse tipo Para a Nepthune É a Blan Quebrando a quarta parede A Blan Quebra bastante A quarta parede Nesse jogo Comparado aos outros Boa sorte Af e compa E Nepthune Vamos indo Certo Hora da fonte Termal Quero dizer Para a resistência Mas eu realmente Quero ir Até uma fonte Termal Fontes Termais Havia alguma Em Limbox Ok Vamos para a nova Base da resistência Então vou entrar Aqui no menu Eu preciso Comprar logo A espada A espada Da Nep A gente compra Com essas pedras Mágicas Que a gente está Procurando por aí Eu tenho que pegar Um guia Certinho De onde estão Todas Porque eu estou Só na metade Das pedras Que a gente tem Que encontrar E eu quero Completar essas pedras Mágicas Porque a gente Precisa delas Para comprar Todas as armas As armas Roubadonas Lá no último Continente Nossa Esse monitor Está estranho O brilho Dele está alto Nossa Merda A nova base Da resistência Aparece No mapa Do jogo Está certão Ah, já sei Pronto Tem que ir Para a entrada Na base Voltamos Terminamos a missão E trouxemos As engenheiras De volta Alguém me dá Uma gorjeta Minha nossa Vocês encontraram As engenheiras Ah sim Com a deusa Herói Neptune Você sempre vai conseguir O dobro das recompensas Tivemos sorte Não pensei Que as encontraremos No castelo Obrigado Neptun Nossa Nada a ver Com a tradução Que o clipe Original Fala No clipe Original No áudio Original Fala Como esperado Da Deus Herói Aqui no texto Ela falou Obrigado pela sua ajuda Neptun Essas são ótimas notícias Podemos fazer software E fazer software Produzir jogos 3D Em massa Agora Com a sua ajuda É claro Nos explicaram Tudo no caminho Para cá Claro que vamos ajudar É No caminho Para aí Que foi literalmente Dois teleportes Mas ok Mas a verdade É que Nós não temos Pessoal suficiente Precisaremos De mais mãos No converse Ok Sério Mas As engenheiras Do castelo Não eram as únicas Que trabalhavam Com a tecnologia Mais recente Eles são as pessoas Que concordaram Em apenas fazer jogos 2D E parar de desenvolver Qualquer coisa nova Os que não concordaram Os que não concordaram Foram levados Para a ilha A ilha Eu ouvi falar Disso É onde a base Onde os rumores Dizem que se localiza A base principal Da Bomba Ixmori E a minha cidade natal As pessoas Que se recusaram A seguir Se recusaram A concordar Com os termos Eles trabalhavam Com a última tecnologia Se você quer fazer Um novo console E novos jogos Vão precisar Da ajuda deles No meio tempo Faremos o que pudermos Eu entendo Deixe conosco Vamos Trazê-la de volta Ok Bem Eu vou fazer Uma pequena pausa Agora Eu tenho que Carregar as baterias Neps Nós realmente Temos que tentar Ok Eu não posso Deixar a base O que? Sério? Não podemos Tentar amanhã? Pode me Alistar Para amanhã Tá bom pra mim Dificilmente A fala De uma deus herói Ah é bem no meu ponto fraco Ok Tudo bem Me coloque No dia Depois de amanhã Então Neptune Não fuja Dos seus problemas Eu acredito em você Neps Você pode partir Amanhã Então Ah é ok Bem É uma forma De fazê-la Concordar Com o trabalho Ah Artisan Sobre essa gata Nossa Que gatinha Adorável Está tudo bem Se ela ficar aqui Com a resistência O nome dela é Airi Sim é claro Ela é mais do que Bem-vinda Obrigado Não é ótimo Airi Pessoal Ótimo trabalho Por favor Descansem Trarei um chá Para vocês Obrigado Obrigado Obrigado.